Agora a coisa fica tensa e intensa, boia! Os nossos candidatos já estão prontos para o desfile Moda Praia Areia Fina. Serão oito duelos, todos determinados pelo ranking preliminar, como já foi explicado. E apenas os ganhadores dos duelos seguirão em frente. Olha, muito emocionante! E como todo mundo percebeu, nós temos nove jurados. É um número ímpar, então não há possibilidade alguma de empate. E eu quero mais uma vez lembrar que este desfile Moda Praia, os candidatos estarão vestindo sungas assinadas pela estilista Bia Xavier, da grife Areia Fina. Chegou a hora, boia! Vamos conferir na tela o xaviamento. E nesse primeiro duelo, nós teremos a participação de dois místeres. São eles! Míster São Paulo e Míster Amapá! Vamos ao próximo duelo entre os representantes do Amazonas e do Rio de Janeiro. Agora é a vez deles! Zona da Mata Mineira e Pantanal Mato Grossense! Vamos para o próximo duelo entre Espírito Santo e Triângulo Mineiro! Agora é a vez dos representantes de Santa Catarina e Pampa Gaúcho! Vamos agora para a próxima disputa entre Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, capital! Nosso penúltimo duelo! Representantes de Brasília e Ilhas de Ipanema! Vamos agora para o último duelo entre os representantes de Agulhas Negras e Litoral Sul Gaúcho! Que nervosismo, boia! Apenas oito passarão para a fase seguinte.